Amigo, a gente pode passar? A gente tava gravando desde, sei lá, nove horas ali, aí só queria passar pra ir pra... São Bernardo. Beleza. João, vamos ao seguinte, desliga a moto, sai todo mundo da moto, faz uma linha, vocês são abordados agora, vai, rapa a forma da moto. Levanta a moto. Vai, maluco, você não entendeu ainda? Levanta a moto, cara. Tira de força pra mim ali, faz a linha ali, vai, mano. Ali, ó, vai. Vai lá, ó. Aí tá bom, tá bom. Vai, faz a linha ali, João. Alinha com os dois, aqui, ó. Alinha com os dois ali. Não, você tá me vendo, parece que vem, vem, meu. Ali na linha, ali, na linha. Um do lado do outro. Mano pra trás. Aquela moto azul lá, de quem que é? Vem vocês dois aqui, ó. Ô, Vini. Pronto. Adivinece esses dois aqui, verifica a documentação e a habilitação dos mesmos, por favor. Essa aqui, essa hornet preta, de quem que é? A minha. Chega aí, mano. Vai do lado lá, sem novos aí, João. Vai lá com a polícia lá, apresenta a documentação. Aquela 1.200 azul lá, de quem que é? Minha. Só tá você na moto, tá você e quem? Só eu e esse aqui, ó. Assim que terminar, o senhor também acompanha lá, entendeu? Tá. Vai lá. Vini, pode ser, irmão. Saindo daqui, rapaziada. Diante e mão, né? Agradecer aqui o trabalho.